Olá pessoal, bom dia a todos, deixa eu fixar o nosso comentário aqui Deixa eu também enviar a nossa live para o professor Lênio Strack A quem a gente tem a satisfação de receber aqui nessa manhã Voltamos Muito bem Oi professor Lênio, seja bem-vindo Eu vou... vai aparecer uma mensagem aí para o senhor O professor só precisa aceitar Já foi enviado o convite Muito bem-vindo, bem-vindo professor Opa Estamos online e ao vivo para todo o Brasil Especialmente aqui para a advocacia do estado de Goiás Os seus seguidores nesse momento começam a ser também convidados a participarem da nossa live Os seguidores da advocacia do estado de Goiás que estão acompanhando Nesse momento professor Daqui a pouco eu vou suspender os comentários e a gente habilita eles no final Para não ficar passando esses escritos aí na cara do professor, né? Desagradável Mas nesse momento professor, que a gente acaba de chegar A gente já tem aí 206 pessoas online Então eu gostaria de pedir para todo mundo que chega e para todo mundo que está assistindo Para clicar nessa gaivotinha, nesse triângulo que tem aí embaixo E enviar live para os seus amigos, para os advogados, para os juristas que gostariam de acompanhar Convidando essas pessoas a assistir uma live histórica, uma live única de um momento tão interessante Da economia, da política e acima de tudo, do direito brasileiro Quero agradecer a advocacia de uma forma geral Mas especialmente agradecer também aos diretores da Escola Superior de Advocacia do estado de Goiás Aos coordenadores, conselheiros da UAB Colegas conselheiros federais que eu vi entrando aí para assistir a live Todos os membros da gestão Grande abraço para a nossa diretora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás Bartira, que acaba de entrar aí, uma super querida e parceira da ESA do Goiás E acima de tudo, professor, gratidão imensa por recebê-lo aqui na nossa live da ESA do Goiás Seja muito bem-vindo Muito bem, prazer aí no meio dessa clausura Eu mesmo estou enclausurado quase precisando de habeas corpus sanitário E estou na serra, na minha dacha, protegido aqui com jacarés Com foços de jacarés e atiradores de elite Para me defender contra o coronavírus O problema é que a gente não enxerga esse coronavírus Veja que o H.G. Wells, em 1890 e tal, escreveu A Guerra dos Mundos E os marcianos são derrotados por um vírus, por uma bactéria, um vírus Eles não tinham anticorpos contra a gripe, algo assim E foram dizimados, caíram um a um e o mundo se salvou Depois, veja como a literatura corre na frente Está em Decameron também, aquelas dez pessoas Decameron, você junta no alto de uma montanha Numa casa para fugir da peste Morte em Veneza Também tem esse banzo Que é uma coisa que aos poucos está pegando também A gente tem que se preocupar muito com essa questão Também psicológica De estar recluso E o Orson Welles, num programa de rádio Em 1938 Ele faz uma espécie de fake news Na época Uma radionovela E diz que o mundo está sendo invadido E as pessoas acreditaram E aí, o caos em Nova Iorque Enfim, isso aconteceu Então, nesse momento Um dos inimigos também É o pânico O medo Imagina, a modernidade começa com o medo O Hobbes disse que quando nasceu A mãe dele pariu O medo e ele Então, claro E por que ele escreve O Leviatã Quer dizer, o início da modernidade Contra a barbárie Quer dizer, o homem vive em estado de natureza Na guerra de todos contra todos E aí se delega para o soberano Quer dizer, o medo é o motor Da história do início da modernidade Com Hobbes É uma questão incrível isso E antes de Hobbes O discurso da servidão voluntária Do menino que escreveu isso Na época Muito jovem O Etienne de Labossier Fala um pouco dessa questão Da obediência Então, no fundo Ele trata dessas relações Já antes do próprio Hobbes Então, se a modernidade Nasce com o medo Imagina hoje Nós somos frágeis Estamos enfrentando um inimigo invisível Nós chegamos à lua E não conseguimos derrotar Pelo menos por enquanto Algo que mata menos Que outras doenças Mas, terrivelmente Ele tem um plus E isso que é assustador Professor, eu quero informar Eu desativei momentaneamente Os comentários Até para a live não ficar muito pesada E para a gente poder visualizar bem O professor Nene E, dentro disso, professor O medo Ele é, de fato Que alguns Terapeutas dizem Uma necessidade Para nos fazer besteira Ou o medo Ele está estimulando Fazer besteira Nesse momento Claro O medo O medo Estimula Estimula Fazer besteiras E o medo Também estimula Tomar decisões erradas Por vezes Principalmente Nos momentos de crise Que nós temos dilemas Então, por um lado Veja como essas coisas São Numa sociedade Frágil De laços frágeis Como a nossa Que é um Estado laico Mas acaba sendo Não é Na prática Ele não é laico As igrejas As igrejas E não sei quais Mas eu imagino Quais Ou quantas Elas fizeram a pressão Ao presidente da república E ele Na medida provisória Colocou As atividades Religiosas Como atividade Essencial Você viu isso Então Essa é uma questão E eu Fiz um podcast Ontem Exatamente Mostrando Que Que o O bom cristão Não precisa Ir a aglomerações E aliás A bíblia E aí eu uso a bíblia Se alguém quiser Ver isso Olhe em Mateus 6 Versículos De 5 A 8 Em que O Jesus Diz Que Para orar Você não precisa Ficar repetindo Um monte de coisa E para orar Não precisa Multidões Orar É um ato De contrição Você vai sozinho Orar Ele mesmo Até mesmo Antes de ser preso Ele foi E Foi orar Sozinho Então Hoje Dá a impressão Então Os colégios Não são atividade Essencial Rafael Mas Mas as igrejas São E como é que você vai Controlar Que um fiel Fique a um metro e meio Do outro Isso é uma ficção Então Imagina Numa igreja Você junta Onde você junta Mais de 5 pessoas Já é o caos Hoje Aí você Vai fazer um culto Sei lá como vai ser feito Mas o problema Não é o fato O problema É o É o simbólico Disso Quer dizer Um governo Um presidente Deseculariza O Estado Ele desiculariza O próprio direito Ele junta ele Ontologicamente A valores religiosos Essas coisas todas Quando o Estado E vamos voltar A Roubis A grande questão É imputação Autóritas Non veritas Facit legis Esse é o lema Do Hobbes Primeiro positivista Nesse sentido Autóritas Non veritas Ou seja Não é a verdade Não é tuas crenças Não são tuas crenças Que fazem o direito É a autoridade Que faz o direito Bom O Estado Separando Direito e moral Secularizando Ele começa assim Quer dizer Esse é o início Da modernidade Porque a modernidade Precisava Dessa Secularização Que vai se realizando E no Brasil Você desseculariza Porque considera Atividades religiosas Como essenciais Essenciais para quem? Para o bom funcionamento Da sociedade Isto é Você está negando A fé das pessoas? Não Quando você toma Uma medida sanitária Legal Legítico Constitucional Medida sanitária OMS Mundo Globalização Saúde pública Preservação Obrigação do Estado E aí Disso você vai Tirar Atividades essenciais Eu não consigo Encaixar Eu não proíbo Você ter fé Eu proíbo Que você Se contamine Contamine Os outros Num lugar Em que isto Acabe Se espalhando Fé Fé É uma questão Que não se pode Definir E por isso Que eu fui A própria Bíblia Fui também Está lá no Getsemane Está em Lucas Está em Mateus Está em várias Questões Já que vamos Brincar com isso Um pouco Eu falo muito sério Nesses momentos De crise As pessoas Não acreditam Na gente Eu discuto com a pessoa Ela não acredita em mim Aí eu uso A própria Bíblia Na Bíblia Você acredita? Ah, pois é Mas na Bíblia É muito interpretável Eu digo Ah, sim Então tá bom Vamos lá Vamos interpretar também Ao ponto Rafael E todo esse povo Que está nos seguindo agora As minhas críticas Que eu fiz Ao juiz do Rio de Janeiro Que permitiu Veja O juiz do Rio de Janeiro Em nome do direito Ele faz um não direito Ele usa o princípio Da legalidade Professor Se eu der nesse gancho Então Dentro desse contexto Na visão do senhor E na visão jurídica Na visão Do estado De direito Como é que o estado Tanto os legisladores Como os judiciários Eles têm que comportar Nesse momento De pandemia Calamidade pública Em decisões como essas Isoladas Que em nome do direito Liberam uma comunidade Específica Para se reunir ou não Legisladores Estaduais Municipais Federais Prefeitos Fechando cidade Dentro de uma análise Jurídica Como o senhor enxerga Esse comportamento Do estado É Pois é Primeiro Você devia ter Um lugar Centralizado Para evitar Que um município Hoje você sai De um lugar E não sabe Se vai conseguir Entrar No outro município Nós voltamos A satrápias Voltamos A uma espécie De pedágios Eu me lembro Eu aconselho Como eu sou o cara Que lida muito Com literatura Estou aqui cercado Por 5 mil livros Não sei quantos mil são São duas bibliotecas Aqui na minha dacha Na serra Eu recomendo Um livro Chamado Michael Kohlhaas Que é Uma saga De um sujeito Que age Por princípio E o cara Que cobra pedágio De um município Para o outro De um lugar Para o outro Lá na Alemanha Do século XVI Ele sequestra Dois cavalos Dele E os cavalos Eles fazem Toda uma guerra Envolve até Martinho Lutero É uma saga Incrível Mostrando De um problema Dessa O sujeito Tinha autorização Para fazer pedágio Mas o rei Diz que não podia Ele vai ao rei Ao príncipe eleitor Que diz que sim O outro não cumpre a ordem No fim Dá uma guerra Em busca disso Esse é o problema Do Brasil Hoje Que não há Uma centralização Existem boas decisões Digamos Separando essa questão No plano jurídico Veja que interessante A decisão Do ministro Alexandre de Moraes Quando ele Ele age Por princípio E não Por políticas E ele então Não pega A excepcionalidade E mostra Que não A lei de acesso A informação Não pode Estar excepcionada Por uma situação Aliás Precisamos muito mais Agora Da lei de acesso A informação Do que Na normalidade A gente precisa saber O que está acontecendo Aí é que está O buziles Da questão Há outro texto Muito interessante Há um outro texto Muito interessante Há decisões Muito interessantes Nesse momento Por exemplo Dos ministros Do Supremo Sobre a questão Das dívidas Dos estados E tudo dentro Da constituição Quer dizer Eu não vi ainda Não me lembro Assim De nenhuma decisão Que tenha sido Tomada Excepcionalmente Veja Lá do Rio de Janeiro Um desembargador Deu Concedeu O habeas corpus Coletivo Para os presos Mais de 60 anos É isso? E o tribunal Caçou Mas veja Que o STJ Refez a decisão Lá no STJ Acho que foi O ministro Schietti Então De novo Está agindo bem Nesse momento Sem se Ainda sem Sofrer Digamos Essas Essas Pressões Externas Decorrentes Digamos Daquilo que eu chamo Dos predadores naturais Do direito Moral Economia Política Nesse momento Não sei até quando E também Essas coisas Talvez Tenham limites O judiciário Está reagindo bem Eu diria Rafael Ele está Reagindo bem Naquelas decisões Importantes Não estou falando Do cotidiano Tem um juiz Lá do Recife Que já foi caçada Também a decisão A OAB foi atrás Aquela bizarrice Digamos assim Isso é varejo Se nós Tratarmos de varejo E atacado Digo No atacado Está indo bem O judiciário No enfrentamento Dessa Dessa Dos efeitos De uma pandemia Certo Professor A gente sabe Que o direito Ele é um sistema Usualmente Pré-estabelecido Para as situações Gerais E nesse cenário De entrevisão Podemos dizer Que o direito E os princípios Eles podem ser Flexibilizados O interativo Respeito Ao que está Posto A gente pode Inovar Nesse momento Sob o argumento De que Não esperava Que uma pandemia Dessa Ninguém Imaginou vir Ou que o direito Ele existe Justamente Para esses momentos De insegurança Os princípios As normas Jurídicas Para que a gente Possa Agir Ainda de forma Balizada Contrubada Dentro De um Parâmetro Esperado Mesmo em momentos Como esses Bueno Bueno Rafael De fato São questões Não esperadas O Freud Vai falar Que nós temos A modernidade Que Nós Nós temos Nós nascemos Na modernidade Com angústia Mas não sabíamos Que tinha angústia Então Só depois Começa A tematizar Isso Então tem Angústia real E angústia sinal Nós temos Códigos Para tudo Código penal Código civil Código banco Código disso Nós nos preparamos Sempre Porque não queremos Para nós Nós queremos Sempre nos Blindarmos Contra As interpéries Contra Contra Os Hackers Que entram No banco Nós temos Códigos Nós temos O código penal Que diz Que o crime É tal Nós sempre Temos os códigos Que nos garantem Uma certa Segurança Mas existe Angústia real E sobre aquela Nós não estamos Preparados E uma pandemia É uma angústia real E ela Ela nos coloca Em xeque Então Os nossos Mais obscuros Sentimentos Os nossos Mais Nobres Sentimentos Eles Surgem Na solidariedade Mas também No egoísmo Então Nesse sentido A questão É saber Como agir Por princípio Devemos agir Por princípio Devemos agir Por consequências Meios Ou fins Essa é uma questão A tua pergunta É fundamental Porque A gente pode dizer Hoje Assim Nós ideologizamos A pandemia Nós conseguimos No Brasil Ideologizar Tudo Do futebol Até A pandemia Carnaval Tudo nós Ideologizamos Então Hoje Tem setores Mais A direita Que acham Que O lockdown Esse nome Isolamento Lockdown Ele é ruim E que Mesmo que morram Algumas pessoas O país Não pode parar E há Esse é o argumento Dos fins E nós temos Os argumentos Dos meios Dos meios É que Nós temos Que respeitar Uma vida Igual a uma vida Eu quero falar Sobre isso Para os nossos Assistentes De todo o Brasil O que é Consequencialismo Pelo consequencialismo O valor De uma ação É dado Não Pelo 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 Por um Princípio Deontológico Mas sim Pelo resultado Que produz Isso é Consequencialismo Classicamente Agora Por exemplo Quem defende Que a pandemia Ela Ela Produz Muito prejuízo Econômico E portanto Como dizem Disse outro dia Um empresário Disse que Afinal Se morrerem Cinco ou seis mil Pessoas Qual é o problema Disso Hoje morrem Tantas pessoas De fome O que está Por trás Disso Está entre isso E hierarquia De pessoas Claro Os mais de 60 Valem menos Do que aqueles Que não Escapam do vírus É isso que está Dizendo Então quando se está Toda crítica ao lockdown É um raciocínio De consequências É um raciocínio De fins E toda E a defesa De qualquer vida Ela é Não consequencialista É de meios Então para deixar Isso tecnicamente Bem Então Qual é a questão Eu diria assim Exceto em jogos Filosóficos Nunca se tem acesso A todas as informações Para tomar as decisões Então Esse é um problema Então hoje Se Por exemplo Um consequencialista Talvez não hesitasse Em matar uma pessoa Um homicida Para melhorar O bem-estar Do resto das pessoas Mas Quem garante Que esse assassino Por exemplo Não tivesse um filho Que descobrisse A cura do câncer Ou de outras coisas Quem garante Que uma decisão Tomada Sacrificando Ou Cinco, seis, sete, oito mil Pessoas No Brasil A maioria idosos Ou doentes Ou doentes Que é quase Uma política Higienista Quem garante O Rafael e todos Que estão ouvindo De que isso É melhor Do que Nós salvarmos Vida E sermos Até pessoas Melhores Por isso Por isso Porque não estamos Hierarquizando Pessoas E eu quero Se me permitem É uma Eu quero trazer aqui Uma questão De filosofia moral E mostrar a diferença Entre raciocínios Consequencialistas E raciocínios Por princípio Nós devemos Sempre agir Por princípio Na minha concepção Porque eu não sou Consequencialista Mas vamos com exemplos Nosso público É heterogêneo Em termos De formação Embora a maioria Seja Seja De gente Ligada ao direito Mas as formações São variadas Eu vou tentar Explicar isso Rafael Por meio De exemplos E um É muito conhecido Toda hora se usa Isso Que é o exemplo Que o Michael Sander Usa Mas isso foi criado Por um suíço Alguém Há muitos anos Atrás Que é O dilema Do trem Vem um trem Vai matar Dez pessoas E você Está no trem E tem o direito De puxar Uma alavanca Desviar o trem Para o outro trilho Onde tem um gordinho Pobre gordinho O dilema Que se coloca É porque dilemas O que é um dilema Moral? Dilema moral Quer dizer Qualquer das duas decisões Que você tome Vai ser um desastre Isso é um dilema Você tem que escolher Qual desastre A questão é Se o direito Trata de escolhas Aí O cara diz Ah Eu escolho Matar o gordinho Raciocínio Consequencialista Eu vou perder As vidas E troco Eu hierarquizei Vidas Uma vale menos A pergunta A pergunta que eu faço É Se isso é verdadeiro Então por que Que essa mesma pessoa Que diz Que tem que matar o gordinho E salvar dez Então Se ela é uma pessoa Bem de saúde Por que a gente não pode Retalhar ela E pegar os seus órgãos E salvar Cinco ou dez pessoas Importantes Que estão no hospital Por exemplo Um prêmio Nobel Que precisa do coração O outro cara Que está estudando A vacina Do coronavírus Que precisa Do seu rim E Ah não pode É porque Porque Uma Como assim Quer dizer Pode matar o gordinho E salvar dez Mas Uma pessoa Não pode salvar cinco Principalmente se for você Claro Aí você Não quer Mas Então São dilemas morais Eu quero saber o seguinte Por isso que eu digo Que Exceto em jogos filosóficos Nós nunca temos Todas as informações E isso é um jogo filosófico Isso é um jogo de filosofia moral Mas eu quero falar do direito Então como eu usei O Michael Sander Que as pessoas gostam muito Eu Quando as pessoas usam Em sala de aula Eu digo Os professores Meus alunos Eu digo Podem usar o Michael Sander Mas deixem bem claro Que é exatamente Usar o Michael Sander Para mostrar Como não se deve fazer Por que não se deve fazer Porque Ele trata de filosofia moral Ele não está tratando de direito E eu vou mostrar Como funciona no direito Com uma série de TV Chamada House of Cards E ali está o ponto Porque ela é Anti-filosofia moral Nesse ponto O presidente dos Estados Unidos Ele sofre Tem um problema de fígado Está mal e tal Enfim E ainda leva um tiro E precisa Aí sim De um transplante de fígado Escorre com o hospital E lá no hospital Ele descobre lá Que ele é o segundo da lista E o assessor dele Você ouve curar Essa lista, né? Isso Só que Não vamos dar o spoiler Para quem não assistiu Interessa só até um pedaço E o médico não permite A furada da fila Mas é o presidente dos Estados Unidos Hierarquizando vidas 10, 1 Lembra da filosofia moral? Mas é o presidente dos Estados Unidos E tal Aí o médico diz Não It's the law Aí ele diz É a lei Por quê? Porque a regra Diz Não se pode furar fila Qual é o princípio? Aí nós estamos chegando No coronavírus Uma vida é igual a uma vida Se uma vida é igual a uma vida Esse é o princípio Agir por princípio Uma vida é igual a uma vida Você afasta todos os raciocínios de fins E fica com raciocínios de meios Você está agindo Não consequencialisticamente Tanto é que Mesmo sendo presidente dos Estados Unidos Você tem que dizer Que uma vida é igual a uma vida Isso quer dizer Então Quando se fala Aqui nessa discussão Do lockdown E tudo isso Nós temos que pensar Se nós estamos hierarquizando vidas Você toma a sua posição Eu tomo a minha posição Enfim Nós temos disagreements Que são os nossos Desacordos morais E as pessoas Eu penso Eu penso Como o médico Do House of Cards Por quê? Porque Um princípio é arché Anarché Anarquia Do grego Arché Princípio Tudo começa no princípio Eu estou fazendo um texto agora No meu dicionário Que agora vai sair a segunda edição Aqui esta é a primeira edição Agora a segunda edição Vai sair agora com mais dez verbetes Em que Há pedidos Eu acabei escrevendo mais dez verbetes E repaginei outros Então é uma nova edição Cinquenta verbetes Uma espécie de cinquenta tons de cinza Do direito Para brincar um pouco com isso E ali dentro Eu estou exatamente discutindo Essa questão da genealogia Dos princípios E tudo isso O princípio é arché Ele É o começo de tudo E Você agir por princípio Você não pode ser anárquico Anarché Ausência de princípios E a literatura É muito vasta Que nos ensina O que é um princípio Então Eu penso que Com esses dois exemplos Eu consigo responder As suas perguntas Porque Nós estamos exatamente Trabalhando Em duas grandes posições E essas duas posições Têm boas respostas Eu acho que A resposta de agir por princípio É a de Que não hierarquiza vidas E a outra É uma consequencialista Que pode Veja só Desculpa O prefeito de Milão Disse Um tempo Uns dias atrás Milão não para Milão não para 4.500 mortes Em Milão Esse prefeito E tem que cuidar Com os outros Aí eu louvo Aqui o ministro Schietti Que escreve Um belíssimo artigo No Estadão De São Paulo Não sei se você Leu Rafael Se os nossos Telespectadores Viram Ele escreveu O seguinte E dizendo Que muitos Muitos governantes Poderão depois Ser processados Pelo Estatuto de Roma Sabe que o Estatuto de Roma Que trata dos crimes De guerra Ou crimes internacionais Diz que todos Atos desumanos De caráter semelhante Que causam Intencionalmente Grande sofrimento Ou afetem Gravemente A integridade física Ou a saúde Física ou mental Das pessoas Podem ser Levados Pelo Estatuto de Roma O prefeito De Milão Corre sério O risco Pela sua Irresponsabilidade Estão empilhando Cadáveres Porque achava Que a prática Porque achava Que não podia Parar a economia Raciocínio de fins Certo Hierarquizava Vidas E o resultado Foi isso Eu acho Professor Para fazer uma Preocupação Nesse sentido Ainda Dos argumentos Consequencialistas E não Consequencialistas Me parece Que quando Alguém está Diante de um Dilema moral De escolhas De decisões O fato De essas Pessoas Não terem Acento E proximidade De suas escolhas Certamente Afecha O seu julgamento De uma forma Absoluta Enquanto Alguém fala Seis, sete, Dez mil Morres Elas são Não devem Ser consideradas Relevantes Uma vez Que eu vou Poder Alcançar Uma imagem De cem mil Pessoas Passando fome Depois E eu tenho Ouvido Uma expressão Sairemos Da pandemia Para o pandemônio Agora Post correndo Pela internet Dizendo Qual o velhinho Da sua casa Que você vai Escolher Para matar Entendeu Então Quando eu falo Antes do Michael Sander Aquela questão Da dilema Moral E a minha Resposta Porque A grande questão Que nesses jogos De raciocínio Filosófico A gente nunca Tem todas as informações E não somos Deuses Aliás Se fôssemos Que graça Teria Se fôssemos Deuses A questão Toda é saber Eu vou Vai morrer Muita gente De fome Porque eu estou Salvando vidas Nesse momento E se eu optasse Por salvar Menos vidas Eu estaria Salvando a economia Salvando o pandemônio A grande questão É que ninguém E aí vem uma questão Tem que cuidar Que os enunciados Não são auto-evidentes Então Não dá para ser Deduções Ou de um é Eu tiro Um isto deve Ou seja A lei de Hume Que não deve ser violada Então De um é Eu não tiro Um deve ser Porque eu não tenho Todas as informações Porque as pessoas Que dizem E essa é a minha Questão importante Por agir por princípio Eu sou daquele Do agir por princípio Que está Por exemplo Eu faço teste Com os alunos Ou interlocutores Você é a favor Ou contra a pena de morte Aí a pessoa diz Eu sou contra a pena de morte Eu digo ótimo E que bom Agora se uma pessoa Matasse Quinze pessoas Fizesse churrasco E vendesse Etc Etc E você continuaria Sendo contra a pena de morte Aí a pessoa diz É mas nesse caso O é mas nesse caso Significa que você Sempre foi a favor Da pena de morte Contingencialmente Você era a favor E não o contrário Então na verdade Você é É a favor E contingencialmente Era contra Num determinado momento Você foi testado E na hora Você não resistiu Então É como Os últimos dias De um condenado Do Victor Hugo Em que As penas de morte Da Europa De muitos países Foram revogadas Rafael Por causa desse livro Que Victor Hugo Escreveu Victor Hugo escreveu Contra a pena de morte E ele é contra a pena de morte Sem discutir Se o cara é culpado Ou não Ou o tamanho Do crime É porque ele Por princípio É contra a pena de morte É como os últimos É como o coronel Vitorino De fogo morto De José Lins do Rego Quer dizer O capitão Vitorino É tão homem De princípio Que ele ia brigar Quando Sacaneavam E quando batiam No seu adversário Porque ele era Um homem de princípio É como o cara Dos tubos tigre Que diz Que ele não troca De tubos tigre Mesmo que a moça Abra A blusa Para ele Ele chega a dizer assim Ah Mas nesse caso Não Esse não É agir por princípio Então Nesse sentido Claro O Michael Sanders Quando fala isso Ele faz um dilema moral Evidente Então Agora Se você acha Que tem que matar O gordinho O reto É exatamente esse E nós nunca Temos Condições De saber Por exemplo Por isso que não é Auto-evidente De saber o seguinte Que se nós Tomarmos a decisão Consequencialista Agora Flexibilizarmos O O O O lockdown Nós não temos Certeza Do que vai acontecer Por causa das curvas Por quê? Porque a ciência Não consegue Nos dizer Porque há Exemplos De todo mundo Por isso Que Os Nós Quando O grande problema É que As certezas Nossas Não são certezas Se eu Se eu Nesse momento Nesse momento Acom O O dilema é A minha omissão Não fazer nada Mata 10 pessoas Eu Fazer alguma coisa Mata Mata E aí E aí Você Vem Na Seguinte Reflexão Qual Que é a Diferença De eu Estar Indo Para 10 Pessoas Ou Para Uma Porque É Uma Ação Minha Mas Também Uma Missão Aí Eu Dilema Para Cá O Meu Dilema É Uma Ação E Uma Omissão Só que A Ação Nesse Caso É Salvar A Vida Eu Como Uma Ação Eu Termino A Minha Missão É Deixar Como Milão A Sociedade Funcionando Normalmente Então Assim Fazendo Esse Paralelo Do Dilema A Ação E Omissão Do Dilema Moral Como É Que A O Dilema Então Não Seria Não Fazer Nada Porque Se Eu Estou Fazendo Eu Vou Salvar Essas Vidas Mas Vou Talvez Trazer Problemas Econômicos Fome E Etc É A Resposta É Muito Complexa E Simples A Resposta É Eu Devo Agir Por Princípio E Não Por Consequências Nesse Caso Claro Que Qualquer Decisão Que Eu Tome Sempre Tem Telus Isso Vem Desde Aristóteles Eu Tenho Telus Quando Eu Digo Que Um Relógio Quebrado Não Marca A Hora Certa Estou Também Fazendo Um Juízo Moral Porque É Sempre Um Telus Que Eu Tenho Porque No Fundo Eu Estou Dizendo Que Relógios Bons São Aqueles Que Não Estão Quebrados E Que Marcam A Hora Certa Essa é A Grande Questão Quem Separou Direito Imoral Foi O bom Por exemplo Um Positivismo Tem que Separar Direito Imoral Quando Ele Está Dizendo Isso Ele Já Está Fazendo Um Juízo Moral Esse É Um Paradoxo Sobre Qual A Gente Não Não Pode Decidir São Problemas Paradoxais Então Para mim Como Eu Não Tenho Todas As Informações E Ninguém Tem Pelo Jeito Porque Se Tivesse Informações Você Acha Rafael Você Acha Que Se Houvesse Informações Precisas Acerca Das Consequências De Um Ou Outro Ato Já Não Teria Sido Tomado Com Certeza E Um Dos Maiores Problemas É a Falta De Informação Ninguém Tem Porque Ninguém Tem Esse Cálculo Fica Um Jogo Filosófico Simplesmente Então A minha Respondendo A sua Pergunta Eu Só Posso Lidar Com O que Eu Tenho Eu Tenho Uma Convicção Moral De Que Uma Vida Igual Uma Vida Dela É O Parto Porque Eu A minha Resposta Eu Não Posso Como Ser Humano Ter Fracassado Porque Se Eu Hierarquizo Vidas Eu Saí Da Minha Condição Humana Nesse Sentido Porque Eu Estou Fazendo Escolhas Escolhas Mesmo Veja Mesmo Que Estejam Acontecendo Na Itália Por Exemplo Ou Em Qualquer Parte Do Mundo Tipo Escolhas De Sofia Eu Sei Mas Será Que Essas Escolhas Italianas Não Estão Ocorrendo Porque Antes Se Tomou Uma Decisão Errada Que Isto É Tão Consequencial Que Há Uma Consequência Como Brincando Um Poco Com O Trágico O Personagem Do Primo Basile O Conselheiro Acácio Que Diz Que As Consequências Vem Sempre Depois Vem Sem Dúvida Nenhuma Então A Resposta Se Uma Vida Igual Uma Vida Eu Parto Desse Princípio O Que Vai Acontecer Mas Eu Não Sei Nem O Que Vai Acontecer Se Esse Raciocínio Consegue Salvar As Próprias Vidas Mas Pelo Menos Eu Parto De Um Princípio A Outra É Um Raciocínio De Cálculos E Fins E Que Também Não Eu Não Tenho Nenhuma Segurança De Que Eu Abrindo Amanhã As Fábricas E As Igrejas Já Estão Abertas Segundo Bolsonaro Enfim Se 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 Reunirem Já Começa O Problema E Que Pode Tudo Acontecer No Final Imagina E E Você E Eu Acho Que Não Descartamos Vamos Supor Que Amanhã O Governo Tome Uma Decisão Americana Ou Aqui Qualquer Lugar Tome Uma Decisão Dizendo Olha Não Tem Mais Lockdown E Isso Dê Certo Por Uma Razão Do Vírus Que Não Enfim Que Muitos Já Estão Infectados E Não Sabiam E Portanto Esse Não Se Infecta De Novo Por Razões Científicas Mas Ninguém Tem Essas Informações Se Tivessem Talvez Tomassem Então Eu Como Jurista Acho Que Juristas Que O Direito Não Faz Dilemas Morais Ele Parte De Princípios Como Diz O Juiz Decide Por Princípios E Não Por Políticas Enfim Esse É O Problema Dos Limites Do Próprio Direito Tem Posso Contar Uma Piadinha Ainda Sobre Isso Dos Meus Tempos Eu Tenho Uma Piada Essa Acho Que O Pessoal Muitas Eu Conto Eu Me Repito Mas Enquanto O O Vai Abrir Para Contar Eu Só Vou Ativar Os Comentários Porque Estão Tirando O 13 Minutos Vamos Deixar Os Comentários E Por Favor Nos Conte Mostrar Que Eu Trabalho Isso Há Muitos Anos Eu Sou Antigo Eu Contava Isso Antes Da Própria Constituição E Aquilo Tinha Muito Mais Um Lugar Antes Da Constituição Esta Piada Que Eu Conto Ela É Muito Mais Do Tempo É Uma Metáfora Uma Anedota Dos Bem O Que Fazer Eu Confesso Que Nos Primeiros Dois Três Anos Andávamos A Cegas Sem Saber Porque Antes Nós Éramos Acionalistas Porque Existia O Estado Era Mal O Direito Era Ruim E Que Que Nós Fazíamos Como Juristas Buscávamos Uma Espécie De Direito Alternativo Realismo Etc Porque Precisávamos De Juiz Acionalista Veio A Constituição E Passamos Um Tempinho Até Que A Gente Voltasse Ao Ponto De Dizer Olha Chegou A Hora Agora De Cumprir A Constituição E Portanto O Acionalismo Fica Em Segundo Plano Se Antes Ele Era Importante Agora Ele Deixa De Ser Ele É Secundário Porque Temos Obedecer Uma Estrutura Mas Só Para Mostrar Que Eu Não Sou Ingênuo E Não Acho Que O Direito Pode Tudo Eu Vou Contar A Seguinte História Há Um Naufrágio De Um navio E Duas Pessoas Se Salvam Só dois E Um Deles Carrega O Código Civil Com Ele É Não Sei Por Que Mas Leva O Código Civil Ele Adorava O Código Civil Leva O Código Civil E Está Lá Na Ilha E Como Ele É Mais Forte Que O Outro Ele Começa A Olhar O Código Civil E Diz Olha Aqui Tem Tais Direito Propriedade A ilha é Minha Porque Eu Botei O Pé Primeiro Ou Se Não Tivesse Ele Diria Pela Força Que Era Ele E Diz O Seguinte Você Vai Me Pagar Tantos Cocos E Tantas Coisas Por Aluguel De Você Estar Morando Aqui E O Outro Não Tem Condições De Fazer Nada Começa A Fazer Isso Um Prospera E O Outro Vai Trabalhar Para Ele E Sempre De Acordo Com a lei O Código Civil Está Aqui Ele Sempre Aí Um Novo Naufragio Dez Pessoas Se Salvam Chegam E O O O O O O Código Civil Diz Olha São Novos Inquilinos Aí O Segundo Aquele Que Era O Primeiro O Segundo Dali Que Estava Sendo Explorado Pelo Outro Ele Sub Explora Os Outros Então Ele Já É O Segundo Da Hierarquia Ele Tem Outros Posseiros Que Devem A Ele Que Por Sua Vez Ele Repassa E A Sociedade Vai Funcionando Com O Código Civil E Um Novo Naufrágio Mais 30 Pessoas E Cada Um Vai Se Arrumando Um Já Vende Outro Compra E Já Claro Que O Primeiro Sempre É Tenta Anos Atrás Quando Eu Fazia Palestras No Hotel Glória No Rio De Janeiro Junto Com Hamilton Bueno De Carvalho Enfim Calmão De Passos Caio Maio Alguns Ministros Antigos Do Supremo Que Eram Mais Jovens Evidentemente Eu Era Um Menino E Hamilton E Toda Essa Gente O Ministro Fux Fazia A Palestra Lá Ele Era Dos Meninos Do Rio Como Dizia O Trio Fux Capanema E Najip Então Fazíamos Painéis Mil e Quentas Pessoas Não Existia Nem Celular Não Existia Nada Nada Era Máquina De Escrever Bom Enfim E Aí A ilha Está Funcionando Tudo Com Base No Código Civil Já Tem Um Carabolando Código Penal E Aí Há Um Naufrágio De Trezentas Pessoas Chegam Todos Na Ilha E O Código Civil Já Não Serve Para Nada É O Caos Porque As Trezentas Pessoas Não Tem Nem Lugar Na Ilha E Aí Como Faz Eu Sei Das Limitações Do Direito A Metáfora Da Ilha Ajuda Explicar Um Pouquinho Os Limites Eu Não Sou Engeno Em Quando Eu Digo Direito Não Faz Dilemas Morais Digo Isso Com Segurança Digo Ajo Por Princípio Isso Dentro De Estado Democrático De Direito Onde Não Há Estado De Exceção Agora Se Nós Trabalharmos Isso No Plano Da Exceção Etc Aí Temos Que Lembrar Dos Limites Da Própria Ilha Até que Ponto O Direito Segura Essas Coisas Eu sou Otimista No Sentido De Que Talvez A Gente Consiga Segurar Mas Antes Disso Teremos Um Grande Trabalho Nos Salvando Depois Temos Que Recuperar A Economia Se Optarmos Pela Economia Talvez Não Nos Salvemos Ou Matemos Muita Gente Não Sei Eu Não Sei Mas As Autoridades Também Não Sabem Meu Querido Se A Maior Se As Maiores Nações Do Mundo Não Sabe Então Professor Maravilhoso Eu acho Que foi Incrível Eu disse Que o tempo Ia passar Rápido A gente Está Chegando Aqui Ao Final De Uma Hora Eu Quero Nesse Momento A gente Abrir Os Comentários Eu Quero Nesse Momento Agradecer A Todos Que Estão Acompanhando A Nossa Live Quero A A Advocacia A Advocacia Do Estádio Goiânia Quero Agradecer Principalmente Você Professor Mas Eu gostaria De Antes De O Senhor Fazer O Agradecimento Final E Se Despedir Eu gostaria Que o Senhor Falasse Um Pouquinho Do Seu Podcast Dos Seus Últimos Trabalhos Que o Fe Onde 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 Que a Está 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 Maior Site Jurídico Do Brasil Mas Como Eu faço o texto De Três Quatro Páginas Aí Muita Gente Acha Que é Textão Então Hoje Em dia Eu faço O teste Toda Hora Rafaela Eu ponho Um comentário De cinco Linhas No meu Facebook Lendo Estreco Oficial Dá Rapidamente 150 Comentários Metade Me xingando Ou não Mas não Importa Aí Eu ponho Assim O título Juiz Do Rio De Janeiro Eu ponho Lá Sobre O comentário Sobre a decisão Lá Do Recife Do Rio De Janeiro Ou qualquer Dessas coisas Oito comentários E etc Porque Tem que dar O trabalho De abrir E ter a Pachorra De ler Nós Vivemos Hoje A gente Pode fazer Um outro Lá Uma outra Live Quando você Quiser Nesse Período Agora Em que Estamos Reclusos Uma live Sobre Ensino Jurídico E esse Problema E o Problema Do Anti-intelectualismo Hoje Essa fase Que nós Vivemos Em que O sujeito Faz doutorado E escreve Um monte De livro Aí aparece Um gaiato Que se formou Na faculdade Unizero E diz assim Só porque você Fez doutorado Escreveu livro Você acha que sabe Mais que eu Isso é verdade Exatamente por isso Só por isso É É Então Hoje nós criamos Esse imaginário Da facilitação Cotidiana Então Resumos Resuminhos Resumões Eu bato nisso Há muitos anos E bom Agora já está Incontrolável Então eu quero dizer Que a gente pode fazer Uma outra live Sobre isso Ou até sobre situação Dependendo do que vai rolar Daqui pra frente Então tem as colunas Do Conjuro Agora tem o podcast Já tem quatro podcasts Ou cinco Tem um sobre Sobre as viagens De Gulliver Mostrando lá Como o promotor Denunciou o Gulliver O Gulliver salvou A rainha mijando Urinando em cima Do castelo A rainha estava Pegando fogo O castelo pegando fogo A rainha sozinha Todos os ratos fugiram Ficou só a rainha E aí o Gulliver Não tinha outra solução Senão urinar em cima A rainha ficou Feliz com tudo isso O povo Ficou feliz Por ter salvo a rainha E o promotor Denunciou o Gulliver Por crime Por ter urinado Em prédio público Cuja pena é a morte Então Esse tem um podcast Que eu conto isso Outro podcast Que eu conto E esse também pode ser Parte de um outro Live nossa Que é o negacionismo epistêmico Eu criei essa expressão Das pessoas Que negam conceitos jurídicos Já consolidados E ficam inventando Algumas coisas Então o negacionismo epistêmico Então tem o podcast E tem também O meu Twitter Lendo o Streck No Twitter Que tem o Instagram Eu não sei lidar bem com isso Viu que eu tenho a dificuldade Eu sou da minha terra Eu sou da terra Do dinossauro mais antigo Do mundo Que é O Bagualossauro Os Agudenses Que foi desenterrado A 3 quilômetros De onde eu nasci É Em Agudo Que é E fica A 10.255 quilômetros De Nova York Ou Nova York Fica a 10.255 quilômetros Da minha terra Que fica A 150 quilômetros Daqui De onde eu estou Na serra 200 quilômetros Então eu quero dizer Que fiquei muito feliz Eu vejo aqui Passando algumas coisas Sobre Terraplanismo jurídico Estou vendo aqui Rapidamente os comentários Dá para falar sobre isso Claro que sim Alguém falou aí Falar sobre O caso dos exploradores De caverna Claro Podemos falar também Sobre O caso dos Denunciantes Invejosos Que é um outro livro Interessante E eu queria também dizer Que nestas férias Nessas férias Neste período De reclusão As pessoas acessassem O Youtube No Direito e Literatura Nós discutimos Tudo que você imagina Nós temos 385 programas Até hoje Estamos há 11 anos No ar Eu sou o âncora Desse programa Então esses livros Que estão todos Aqui atrás E mais na outra biblioteca E mais na Unicinos E alguns Na Estácio No Rio Onde eu dou aula Também no doutorado Cumprimento os professores Da Estácio Professores da Unicinos Eu estou nessas duas Grandes universidades No curso doutorado Que eu leciono Eu sou um dos fundadores Dos dois programas Há muitos anos atrás Então Ali No Direito e Literatura Estão Os Os temas Subjetivismo Solipsismo Peste Tem epidemia Tudo que você imagina São 380 Imagina o que nós Não discutimos Nesse sentido É isso Podemos discutir Só contextualizando Todo mundo Gente Aqui no Instagram Você pode clicar Aí Nos dois perfis E lá No perfil Do professor Lênio Streck Que lá tem O nome do podcast Quais são as plataformas Onde encontra Tem também O Youtube Direito e Literatura Tem tudo isso E já que o senhor provocou Eu vou fazer o convite Ao vivo Né O senhor pode escolher Querer fazer Hoje é sexta-feira O senhor quer fazer Uma segunda live No fim de semana Na quarta-feira Ou na sexta-feira Na próxima semana Acho que podemos Quarta-feira Eu tenho O programa de rádio Às nove da manhã Às vinte Para as nove Até as nove Eu estou na rádio Justiça ao vivo Sempre com o programa Compreender Direito Mas de todo modo Eu acho que A gente pode fazer Se o horário é dez A gente pode fazer Às dez da manhã De quarta Um tema Eu e você Acertamos depois Ensino Ou se aparecer Alguma coisa nova Porque de tédio Ninguém morre Nesse país Bom Vá que alguém Dê uma decisão Que a gente tenha Que comentar Mas a gente Monta Essa live Então Quarta-feira Dez horas da manhã Estaremos de volta Eu quero dizer A todos Que a íntegra Dessa live Ela vai Ela fica salva No YouTube Da ESA Tá bom? ESA Goiás Lá no YouTube Se o professor quiser A gente pode Compartilhar com ele Também Vou lhe falar Dizer a todos Que a interação Com a presença De vocês Foi maravilhosa E Eu quero deixar Uma mensagem Final Eu acho Que nesse cenário Nesse cenário De tantos desafios Eu penso Que a advocacia Ela tem um papel Importante A SAS Importante Nós temos um papel Enquanto advogados De representar Os interesses Dos nossos clientes Mas nós também Temos um papel De construção E reflexão E eu vou aqui Deixar um exemplo Disso Ontem Conversando com um cliente Eu sou advogado Trabalhista E eu acho Que os advogados Trabalhistas Nunca foram tão demandados Nos últimos anos Desde a reforma Trabalhista E conversando com um cliente Uma vez Eles estavam Algumas paralisações Pontuais Tirar o pessoal De férias E planar E agora a gente Pode pagar as férias Só lá em dezembro Que a medida provisória Prevê E eu peguei E trouxe Uma seguinte reflexão Você precisa De uma férias Só em dezembro? E ele falou Ah, não O fluxo de caixa Tá ok Não sei o que Eu falei Olha, se você precisar Vamos usar Por favor da lei Mas se você não precisar Eu acho Que o momento Que a gente Precisa trazer Para dar no mundo Como era Previsto Eu acho Que é papel Da advocacia Fazer uma reflexão Humanitária Independente Do papel Que a gente Tem que fazer E eu quero A nossa A advocacia Que está acompanhando Para a gente Lembrar sempre Do nosso papel Humanitário Não de deixar De receber E atender E representar Os interesses Dos nossos Constituintes Somos Portadores Dos nossos Constituintes Mas sempre Que precisa Levar A uma reflexão Humanitária Mais do que nunca A gente Não pode deixar A nossa humanidade Ficar batendo Só para Só para dizer Também O pessoal do escritório Está assistindo Embora eu esteja Recluso aqui Mas o escritório Está funcionando Eu também sou advogado Temos o nosso estúdio Eu e o André Cara Trindade Tivemos aí Em Goiás E o nosso estúdio Estreca Advogados Associados O André Está junto Estamos Abertos Também E também Dentro dessa linha Que você está dizendo E até Nos gestos pessoais As pessoas Que trabalham Comigo Com a gente Em casa Mesmo Na nossa casa Estão em casa Recebendo o normal Dentro disso Para evitar É lockdown Nesse sentido E vamos salvar vidas Primeiro E depois Vamos ver Como fica No mínimo A gente não vai ficar Com esse peso Nesse momento Na consciência Perfeito professor O Instagram Vai derrubar a gente Porque ele é assim Quando dá Uma hora E antes que isso aconteça Eu quero de novo Agradecer Dizer até Questa-feira E todos os dias Professor A gente seleciona A gente Estou aqui trabalhando E acompanhando Aqui no Dente Real E seleciona Uma frase Para divulgar Essa frase Depois Como autor Dessa frase Aqui na nossa live E a frase De hoje Solida é Devemos agir Por princípios E não Por consequência Fica essa mensagem Que é a mensagem Do professor Lênio Streck Para todos nós Professor Lênio Muito obrigado Muito obrigado A todos que acompanharam Obrigado A advocacia brasileira Do Estado de Goiás E aos outros profissionais E aos outros profissionais Temos aqui Professor Fica a vontade Para a nossa Montagem de encerramento E até a próxima Até a próxima Até a próxima